Olá, bem-vindos ao canal da Wells Garage. Vamos apresentar para vocês aqui hoje um Kadetti GLS 1998 Prata Skuna. O carrinho está com a roda diferente, está com a catavento e com a suspensão esportiva. No resto, o carro bem dentro dos padrões originais. Não é um carro de um colecionador, é um carro de uma pessoa que usa ele. Então, é um carro revisado, é um carro que roda tranquilamente, tudo funcionando, tudo bem direitinho. Então, vamos começar aqui mostrando o interior. Forração de porta, tudo original. Tem até a etiqueta ainda aqui, que é uma etiqueta de serviço. Está meio desgastadinha, mas está ali. A forração perfeita, a coluna do carro perfeita, a caixa de ar. A borracha está um pouquinho desgastada. Etiqueta ali de pressão de pneus e tudo mais. Essa parte de estrutura do carro perfeita, a borracha tinha sido trocada, mas foi colocada, não foi achada a original. Foi colocada a borracha da marca Jaú e aí não fica legal. Aí o dono voltou para a original. Carpete, tudo perfeito. Agora está um pouquinho de poeira ali, porque eu coloquei o pé ali e acabei esquecendo de passar um pano de volta. Mas os bancos são originais. Apesar de ter um desgastezinho pelo uso, eles são perfeitos, não tem rasgo, não tem nada. Forração de teto do carro perfeita. Volante, painel, alavanca de marcha ali, nada, nada, nada com defeito. O carro tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, tem um reloginho digital ali, a luz do teto ali, o retrovisor, tudo perfeito. Todos os cintos originais, tudo no lugar, o carpete do carro perfeito. Forração aqui, parte traseira também. Bem bonita. Forração lateral ali. O carro interior a gente não tem muito nem o que falar. O carro é bem bom. Ele marca aqui no painel 26 mil. Provavelmente 126 mil. Pela qualidade do carro, assim, a gente diz que é mais ou menos isso. O carro tem externamente um banho de tinta. Serviço bem feito. O único detalhe que tem depois, eu vou mostrar pra vocês, que é aqui dentro, aqui, na coluna C. Mas, carro lacrado de traseira, lacrado de frente. Faróis GM, lanternas GM. O pisca, os dois piscas ali, só o de cá não é original, de lá é original também, tá? Então, aqui atrás, alinhamento de para-choque, de aerofólio, tudo perfeito. Lembrando a todos que a gente tá no mar externo aqui e a gente tem bastante barulho, né? Então, peço desculpas já pelo barulho externo aí. Mas, eu acho que a gente consegue fazer o vídeo tranquilo pra vocês, tá? Então, aqui é legal, tá? Aqui foi mexido. Tinha um ferrojenzinho, foi mexido. E fizeram um serviço não muito bonito, tá? Então, o defeito do carro, aos meus olhos, né? Por tudo que eu analisei do carro, seria isso daqui. E aqui foi dado uma mexidinha também. E aí foi feito um servicinho, mais ou menos. Tem algum problema, por causa da estrutura do carro? Não, nenhum problema. Só que a gente mostra, né? Os detalhezinhos que o carro tem. Então, eu já tô mostrando pra vocês desde já, tá? A parte de cima ali, perfeita, não tem nada. Esse lado de cá, também ele é um pouco mais bonito, mas também foi mexido, tá? E aqui também, tá mais bonitinho, tá? Então, ó, o que acontece é isso daqui, ó. Esses detalhezinhos assim, então por isso que foi mexido. E aqui aconteceu que não foi tirado o material velho de baixo e ele estufou de novo ali, tá? Se é um carro que não vai ficar molhado, que não vai ficar perto da maresia, não vai ficar nada assim, ele vai durar uma eternidade e não vai acontecer nada ali, tá? Então, não é um defeito horrível, né? Que vai desmerecer o carro. Tampão, carro original, perfeito. Aqui por dentro, aqui da tampa, tudo originalzinho, tudo em perfeito estado. A tampa ali do limpador de cora-brisas, né? Ele tem aqui o encaixezinho, né? Funciona lá certinho, só que como a gente tava fazendo foto aqui, eu deixei fora, tá? Aqui o tampão por baixo, tá? Parte do carpete aqui do porta-malas, né? A gente vai ter umas marquinhas ali, porque o carro realmente é usado, tá? Aqui por baixo, também tudo ok, não tem nenhum problema grave, nenhuma porrada, nem nada. O estepezinho ali, a parte de assoalho aqui, por baixo do estepe também, tudo legal. As ferramentas ali, né? Tudo originalzinho, tá? Então, a estrutura do carro aqui na traseira, tirando esses detalhes que foram feitos de ferrugem ali, não tem nada demais, não tem nenhuma batida, nem nada do tipo. O carro tem a placa cinza ainda, antiga. Foi tirado aqui em Florianópolis mesmo, então a vida toda dele, ele ficou aqui na região. A lanterna de cá também, original GM. Então, você vê alinhamento do carro, lateral do carro perfeita, sabe? O carro não tem nenhum defeito grave. Por baixo, ele só tá um pouquinho sujo, porque, como eu falei, é um carro de uso diário, né? Mas é um carro muito bem cuidado. Janelas traseiras basculantes, com exceção do para-brisas, todos os vidros originais de fábrica, né? Retrovisores, é... O carro só não tem retrovisor elétrico, né? Trava e vidro elétrico funcionando perfeitamente. Ele tem um alarme. A forração aqui também perfeita. O painel. Capete. O banco de cá já praticamente não tem desgaste. Então, a etiqueta original da tinta aqui, apesar de estar um pouquinho desgastada, mas tá ali. Você vê caixa de ar. As colunas aqui, todas perfeitas. A etiqueta chamada de etiqueta E, tá ali, né? Tudo perfeito. Então, um carro... Fechamento de porta do carro. Bem tranquilo. Eu não coloquei força, claro que não vai fechar, né? Não é força, é firmeza, é diferente. Então, os pneus do carro... Praticamente novos... Praticamente novos, tá? Os quatro... Perfeitos. Tudo que é acabamento plástico do carro... Tudo, tudo bem bonito. Tá? Então, aqui como eu falei... Esse pisca aqui original, GM... Esse farol aqui tem um nicadinho ali, mas original GM também, Arteb. É um farol de neblina ali, original também, grade. É um carrinho bem legal. Vamos abrir aqui... Uma parte do cofre do motor. Pedir um pouquinho de paciência pra vocês. Trabalhar sozinho, a gente tem que... Pendurar aqui pra poder fazer funcionar. Aqui dentro, a pintura é toda original. Não foi refeito nada. Etiqueta ali, original. A estrutura do carro, toda perfeita. Não tem nenhuma batida, não tem nada. Você vê ali por dentro, tudo legal. Bateriazinha da Moura. Ali o servo freio. Com etiqueta original. GM. Né? É um carro... Que tem um histórico de revisão bem legal, como eu falei antes ali. No ar-condicionado. Né? Ali a tampinha original GM. É um carrinho... Bem legal. Tá? Vamos dar uma partida no motor aqui. Funciona tudo perfeitamente, como eu falei, né? Ar-condicionado, tudo direitinho. Ó, funcionamento. Ar-condicionado. Ligou aqui. Já... Começa a gelar. Tudo funcionando perfeitamente. Desligou, ele já baixa... Já baixa a rotação. O funcionamento do motor. Redondinho. O carro não vaza óleo. Não solta fumaça. Tá? É um carrinho... Realmente... Para o uso diário. Não tem nada de fumaça. Nada... Nada de errado. Então... Parte elétrica toda funcionando. Todas as luzes. Tudo bem direitinho. Tá? Então... Porta de carro já fecha um pouquinho mais fácil. Que é mais usada, né? A borracha tá mais desgastada. Então é isso aí, ó. Cadete GLS 98 completo. Para quem quer um carrinho legal. Bom de andar. Confortável pra caramba. E... Não é um absurdo o preço dele ainda. E o mais legal de tudo ainda do carro, né? Fora o carro ser bonito. É isso aqui, ó. Capa do manual. O chaveirinho que vinha na chave ali. O número da... O chaveiro original... Da Santa Fé. O carro foi tirado na Santa Fé. Foi tirado aqui em Florianópolis mesmo, né? O manual. O papel do vidro ali. A nota fiscal. E isso daqui, ó. Ah, tem a chavezinha da tampa da roda. Isso daqui, ó. Essa quantidade de papéis aqui, ó. São notas de manutenção. Tá? Então... Você está comprando um carro revisado. Prontinho pra hoje. Como a gente vem brincando já há algum tempinho. Esse é o trigésimo sétimo episódio já. Aqui... O brinquedo... De gente grande. E aqui o brinquedo de criança. Né? Pra quem lembra aí, ó. Do... Mimo, né? Brinquedos. Esse é o Spectro. Metal Max série prata. Era um carrinho de controle remoto. De um botão, né? Ele ia pra frente. Mas se você apertava o botão, ele dava ré e fazia a curva. Né? Quem lembra? Ó. A rodinha traseira, ó. Por causa do freio a disco, tá mais preto. Esqueci de lavar o carro. É, brincadeiras à parte. O carro tem os seus desgastezinhos ali. Mas é todo originalzinho. Bem legal. Caixinha original também. Então, quem lembra aí, ó. Brinquedo de criança. Metal Max. Espectro. E o brinquedo de gente grande. O Cadete. GLS. Dá mais uma voltinha aqui no carro pra vocês. Conseguirem olhar toda a parte de alinhamento do carro. O nosso contato tá aí. Aqui. Assim, ó. Mais ou menos. Tem um mais escrito ali. Tem a descrição do carro. Tá? Aparece contato. Aparece valor. Aparece tudo. Qualquer dúvida é só a gente chamar. A gente envia o carro pra qualquer lugar do Brasil. O carro vai rodando também pra qualquer lugar do Brasil. Tranquilamente. Um grande abraço a todos. E até a próxima. É a próxima. Prazer! O carro vai rodando também. A X!